Maldita, maldita, tá presa, desacatou a autoridade. Como é que é? Delegado. A senhora desacatou e ofendeu a juíza. Tá presa. Que que é isso? Você é maluco? Eu te vi na cega, eu troquei tua fralda. Que que é isso? Você vai me prender? Eu vou te dar um ponto de tapas. Desacatou mais uma autoridade, delegado. A senhora tá presa. Cadeia. Tem uma boa noite, seu filho.